Somos guerreiros de alma e coração Sempre em busca da vitória Defendemos as cores de um sonho Que nasceu pra fazer história Caminhamos em braças acesas Sem medo de sentir a dor Pois levamos no peito a grandeza O escudo do mar ao vencedor Pois levamos no peito a grandeza O escudo do mar ao vencedor Somos grandes de fé e coração Sempre lutando em busca da glória Vamos, vamos, guerreiros, amante Com bravura buscando a vitória Caminhamos em braças acesas Sem medo de sentir a dor Pois levamos no peito a grandeza O escudo do mar ao vencedor Pois levamos no peito a grandeza O escudo do mar ao vencedor Somos grandes de fé e coração Sempre lutando em busca da glória Vamos, vamos, guerreiros, amante Com bravura buscando a glória Com bravura buscando a vitória Caminhamos em braças acesas Sem medo de sentir a glória Sem medo de sentir a dor Pois levamos no peito a grandeza O escudo do mar ao vencedor Pois levamos no peito a grandeza O escudo do mar ao vencedor O escudo do mar ao vencedor